Música Foi dia 6 de setembro que se realizou na Aldeia de Ferral a 63ª edição do concurso Pecuário da Raça Barrosão. Este ano o programa foi reforçado, motivos não faltaram para visitar esta que é uma das maiores e mais antigas feiras do Gado Barrosão. E nem os aguaceiros que se fizeram sentir foram motivo para ficar em casa. Chegas de bois, cantares ao desafio, almoço, lanche e para finalizar o dia com baile. O presidente da freguesia, Aníbal Ferreira, responsável pela organização do evento, explica que esta é a festa de eleição em Ferral e que houve feedback da parte do público. A organização deste concurso Pecuário, que já vai na 63ª edição, é sempre da responsabilidade e organização da junta de freguesia. É a festa de elite aqui de Ferral, portanto, já pela sua antiguidade, por tudo o que é proporcionado, pelas chegas de bois, portanto, é um evento que é perterido mesmo pelas pessoas, é a festa preferida aqui de Ferral. Tivemos muitas pessoas este ano com abertura, com o almoço-lanche, o almoço-convívio, portanto, tivemos uma adesão ainda maior, porque normalmente as pessoas assistiam ao concurso e depois deslocavam-se para casa, algumas acabavam por já não virem à chega de bois. Portanto, o que nós conseguimos este ano foi muito bom, que foi ter as pessoas juntas, ter as pessoas envolvidas, desde os criadores de gado, a própria organização, o júri, portanto, tivemos aqui uma série de conjunturas que proporcionaram um bom convívio. São muitas as pessoas da região que rumam até esta feira, onde os mais belos exemplares desta raça, pelas mãos dos seus produtores, desfilam memórias de um passado e mostram que continuam a ser uma grande atração no presente. Muitos foram os aficionados presentes nesta feira e todos gostaram do que viram. Estou a gostar muito disto, gosto de ver todo o gado, porque a gente, claro, foi criado no meio do gado e também, eu nunca tinha o gado meu, vá, mas gosto de ver dos outros. Parece que estava bem tudo, estava tudo muito bem, senhor, tem que a gente ver e é uma vez no ano, tenho vindo mais, tenho vindo mais anos, tenho mais cá, mas eu gosto disto, pronto, enfim. Eu gosto muito disto, foi a minha primeira criação que eu tive, foi com o gado Barrosdão e eu sou também do Alto Barroso e gosto muito disto, só não aceito muito que venha de outro concelho tirar os valores aos transmontanos e a todos que aqui têm agricultura e trabalham para os se esforçar e vendo outros concelhos aqui tirarem os valores. Do resto, fiquei muito contente por todo o gado que aqui entrou dentro, seja de novilhos, voos ou vacas, todos estes. E parabéns a quem ainda faz este trabalho e que continue para esta rapaziada nova também ter um futuro de vida que não deixe isto desmazelar e chegar a uma degradação. Portanto, parabéns a todos e muito obrigado. Participei, agora não é porque o meu boi, o que era campeão ano passado, acusou a bercelose e estou em sequestro, não posso ir. A qualidade, sim, tanto de bois como de animais, a qualidade é aquela qualidade, prémios de Barroso, vão ajudar em muitos prémios e bem dados, quer dizer, isto é bastante complicado, mas fazem uma feira boa, para mim tem muito interesse uma feira destas. E importante que fizeram aqui uma restauração que a gente não contava com ela. Isto é que foi o principal, que eu fiquei um bocado surpreendido. A organização faz um balanço muito positivo da temporada 2014 de feiras do prémio no Conselho de Montalegre, assim como desta feira em Ferral. Este foi o último concurso de 2014, aqui no Conselho de Montalegre. Realmente é o concurso menos participado. Este ano foi um concurso que correu muito bem, teve bastante gente, bastantes participantes, toda a gente bem disposta. E fico grato mais uma vez pelo facto de os criadores do Conselho de Montalegre começarem a ganhar um certo gosto por isto. Por exemplo, nas mamotas, e mamotos a maior parte dos participantes eram do Conselho de Montalegre. Isto quer dizer que no próximo ano, nos próximos anos, serão os novilhos, depois serão os animais adultos. É gratificante, nós andamos aqui a puxar por eles. Em segundo lugar, eu fiz um desafio e tomei a liberdade de instituir uma penalização para todos os apresentantes, no caso de futuras feiras do prémio, todos se vestirem a rigor, tal como eu me apresento. Rigor isto é, sendo esta uma maneira de preservar e valorizar aquilo que é a cultura, a nossa cultura. Se assim o fizermos, acho que defendemos a nossa identidade e tudo aquilo que é nosso. Não devemos ter vergonha na nossa cultura barrosá. E se os apresentantes, os criadores, aparecessem vestidos desta maneira ou de uma maneira semelhante, com certeza que os curiosos, os turistas e todos aqueles que constituem a moldura humana, se assim o fizessem também, acho que se faria aqui uma coisa muito linda e que até atrairia a curiosidade da gente de outras regiões, vizinhas e não só. Finalizamos aqui a saga dos concursos pecuários no Conselho de Montalegre. Saga no bom sentido. Este périplo que se inicia no mês de junho com o concurso pecuário da Venda Nova, depois é Montalegre, depois é Salto e termina em setembro com o concurso de Forral, que é onde agora estamos. Todos eles foram concursos bem participados. Primaram alguns pela excelência, nomeadamente Montalegre e Salto, que têm objetivamente outra dimensão. Os prémios também são maiores e, portanto, a concorrência também é maior. A paixão pelos animais é a principal motivação dos produtores de continuar o seu trabalho e a participar nestes concursos. Na maioria dos casos tem vindo de geração em geração, os premiados não esconderam o orgulho de receber um prémio tão desejado. Ano passado só que entrou numa classe, este ano entrou na outra, ano passado ficou em primeiro também, mas foi na classe de Nubilhos, este ano entrou na classe de bois e ficou em primeiro também. Primeiro prémio, Nubilhos com o primeiro se fez. Tive o primeiro conselho em vaca, o primeiro conselho em mamoto e o primeiro conselho em mamotas. E eu, inclusive, tive o primeiro nacional também em mamotos. A importância da raça barrosã foi alvo de reflexão por produtores e organização. A defesa da raça barrosã é desde há muitos anos, digamos, que preocupa os barrosões. Portanto, mas eu acho que a raça e a representação, as entidades que estão a defender, ela está muito bem entregue, tanto na Amiba como as associações que estão a desenvolver o trabalho da raça barrosã, estão a prestar um serviço nobre. Portanto, e com alguns apoios eu penso que esta raça pode vingar e acho que os criadores devem apostar nesta raça que vale a pena. A raça barrosã acho que faz parte da nossa região, faz parte da região de barrosa. E acho que toda a gente devia criar a raça, dar a seguimento à raça barrosã porque é dos únicos produtos bons que temos na nossa região. Todos quantos intervêm neste processo dos concursos pecuários estão de parabéns. Está de parabéns a Câmara que financia, às juntas de freguesia que organizam. Estão de parabéns os elementos do júri e, sobretudo, os produtores, porque estão empenhados, envolvidos, com prejuízo financeiro, estão muito empenhados e sempre carinhosamente envolvidos na preservação desta raça que é património, é a ADN do Conselho de Montalegre, tem o mesmo simbolismo e tem a mesma força que temos que dar ou que damos e ainda bem que o damos ao castelo de Montalegre. Eu costumo dizer que o gado borrosão é uma espécie de castelo ambulante, com quatro patas que se desloca de um lado para o outro, portanto, é da nossa idiosincrasia, faz parte da nossa identidade e estamos, objetivamente, a defender o nosso ser, o nosso ADN, a nossa coluna vertebral. E se todos nos envolvermos mais, um bocadinho mais, nesta dinâmica, neste processo, estamos também a trabalhar para que a região tenha maior visibilidade e tenha também uma força económica que todos gostaríamos de sentir que tem. Só somos quase quatro ou cinco jovens a participar, são gostos, não se podem discutir, porque é quase só quem foi criado na agricultura que mantém este, tem este gosto por participar nos concursos e por criar animais desta raça. São um barco que a carne melhore e são mais mensas. Também é um critério, por isso, há que estar bem apresentável para desfilar em frente ao júri e ao público. O presidente do júri, José Leite, reforça a qualidade destas feiras dos prémios de raça Barrosá e a 63ª edição em Ferral não foi exceção. Também os produtores premiados ficaram satisfeitos com a feira. Acho que é um concurso com um bom nível técnico, com muita gente a participar e, engrandecendo este evento, um almoço posterior ao concurso, em que foram convidados todos os concorrentes para este evento, um almoço maravilhoso também. Tiveram aqui os melhores exemplares da raça, quer daqui do Conselho, quer do Minho. Portanto, dizemos assim, separando as coisas, temos duas partes separadas, que é o Barroso e o Minho. É um concurso de alto nível técnico, com os melhores exemplares da raça, correu muito bem, muito ordeiro, sem problemas absolutamente nenhum e acho que toda a gente saiu daqui contente. Acho que esteve bem, que o pessoal de Ferral está de parabéns, era que uma feira muito bonita, acho que estava tudo muito bom e acho que devem continuar assim. É um concurso bom, em termos de montagem, é dos melhores países, em termos de condições também, também é dos melhores e é um dos concursos mais antigos aqui do Conselho e como tradição também deve-se continuar a manter este concurso assim como está. O interior transmontano continua a preservar com orgulho as suas raízes e tradições e Ferral faz questão de relembrar que é feita a genuína carne para rosar. Dos vitelos passando pelas vacas até aos bois, o dia é de escolher os melhores. Uma tarefa muitas vezes ingrata e difícil. Domingos Moura, veterinário municipal e membro da organização, explica quais os critérios para eleger um vencedor. São critérios únicos e exclusivamente de natureza técnica, na conformação zootécnica dos animais e as pessoas não seguiam muito pelo peso, pela idade e certas coisas pelos cornos bonitos, o rabo bonito. Não, essas coisas são supérfluas. São características técnicas de critérios zootécnicos bem definidos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é que ligou? Bois. A ver os sorrisos bois. Tu gostas de beber? Sim. É fixe? É. É hábil. E queres ver mais bojas de torrada? Sim. Tu, por fim, me te tens. Pareces mais o Paulo Portas. Tu tens as ideias tortas. Tu tens as ideias tortas. Porque eu cago nas gananças. Se eu for o Paulo Portas. Ele é ministra das finanças. E ao te dizer que há esperanças. Que já formaste as confusões. Como revigrenta que é sério. E se for para lá é pobre ladrões. Este parece um general. Oh, malhei o meu amigo. Este parece um general. O que olha para cada dele. O que olha para cada dele. Se eu não caia em cima da minha. Tu vais ao meu futebol. O que é que é que é? A uma luma é celestial. A uma luma é celestial. Porque o final é a nossa terra. Porque a antiga sabem bem poucos. Que melhor que ela quero ganhar. A grande novidade deste ano foi a realização do lanche convívio e esta ideia não passou despercebida ao autarca Orlando Alves. Chegámos ao fim, chegámos num dia bonito e vamos agora também ensaiar aqui um almoço gourmet na tenda que o Sr. Presidente da Junta aqui montou e que está de parabéns porque convidou todos os presentes para este sentar comunitário. Aníbal Ferreira fez questão de deixar os seus agradecimentos a todos aqueles que participaram e ajudaram mas também a promessa de conseguir mais e melhor no futuro a cada ano e a cada edição. Resta-me agradecer às entidades envolvidas e que colaboram sempre para que este concurso seja um sucesso desde a equipa de veterinários ao Sr. Dr. Domingos Moura, o veterinário municipal e restantes colaboradores que prestam sempre um serviço de excelência e que fazem com que este concurso seja sempre muito concorrido. Mais e melhor, sempre. Cada ano mais e melhor. É sempre um desafio. Este concurso revelou-se uma aposta ganho com um número elevado de animais em desfile. Ninguém ficou indiferente ao aprumo e aceio que desfilaram no recinto. Se por algum motivo perdeu esta edição, para o ano há mais e melhor. Só resta mesmo vir até esta aldeia de Ferral e deliciar-se com o que de melhor tem esta região aproveitando até, porque não, fazer uma visita à Ponte da Miseréla. O que de melhor tem esta região, para a Ponte da Miseréla é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, para a Ponte da Miseréla é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, para a Ponte da Miseréla é um número elevado de animais em desfile. Isto foi tudo a brincar, fizemos quatro brincadeiras, só para a Ponte da Miseréla é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, é um número elevado de animais em desfile. O que de melhor tem esta região, é um número elevado de animais em desfile.